Galera, se vocês gostarem do vídeo de hoje, deixa o seu like aí, aproveita para se inscrever aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para você que pratica o tênis de mesa, ou para você que não pratica ainda, quais são as empunhaduras do tênis de mesa. A empunhadura é a maneira que você segura a raquete de tênis de mesa. Então eu vou mostrar para vocês os três estilos que existem, tá bom? Então vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal. Galera, o primeiro estilo aqui que eu quero falar para vocês é o estilo caneta japonesa. E por que se chama caneta japonesa? É porque você vai segurar a raquete como se ela fosse uma caneta, colocando o seu dedo aqui em cima. E na parte de trás, você vai colocar os três dedos aqui, os três dedos retos aqui na parte de trás. E por que ela é uma raquete-caneta? Porque essa é uma raquete que só possui uma borracha. Então você só vai poder bater com essa borracha aqui na bolinha. Você sempre vai utilizar, tanto para a esquerda aqui, quanto para a direita, uma única borracha. Então por isso que ela é uma raquete-caneta japonesa. E ela tem um lado que é vermelho e a parte de trás precisa estar pintada da cor oposta, que no caso seria o preto. No tênis de mesa oficial, são só essas duas cores. Se a borracha fosse uma borracha preta, aqui atrás teria que ser pintado de vermelho. Ou você pode colar um adesivo também, galera. Então essa aqui é a raquete-caneta japonesa. Ela tem esse cabo mais quadrado aqui, que é para você poder segurar aqui e encaixar. Vamos lá, vamos para a segunda raquete, que é muito conhecida. Esse aqui é um estilo muito usado no Brasil, galera. Provavelmente se você joga o ping-pong aí, ou você pratica o tênis de mesa, você já deve ter ouvido falar no estilo clássico. Qual é a principal diferença da raquete clássica para a raquete-caneta japonesa? A raquete clássica possui duas borrachas, está vendo? Sendo uma borracha da cor vermelha e a outra borracha da cor preta. O cabo da raquete clássica é um cabo mais arredondado, mais fino e também maior. Por quê? Porque você vai segurar essa raquete como se ela fosse uma raquete de tênis. Você vai colocar a sua mão completamente aqui na raquete, está vendo? Como se ela fosse uma raquete de tênis segurando no cabo. E aí você vai deixar o seu dedo aqui, indicador bem esticado, embaixo de trás da borracha. Esse é o princípio básico de como você segura essa raquete. Aí você vai bater de esquerda aqui e de direita utilizando as duas borrachas. Esse aqui é o estilo atual que eu jogo. Quando eu comecei, eu comecei a jogar com o estilo caneta japonesa. Eu já fiquei um bom tempo jogando nesse estilo, mas eu resolvi mudar. Porque a maior parte dos jogadores do mundo, eles utilizam o estilo clássico. E eu vou falar para você o porquê o estilo clássico é tão usado. E quais são as vantagens desse estilo aqui em comparação ao estilo caneta japonesa, galera. Dá bastante diferença e vai ser muito bacana para você conhecer. Então vai se inscrevendo no canal, porque esse vai ser um dos vídeos futuros aqui do canal. Qual a diferença do estilo clássico e do caneta. E quais são as vantagens que esse estilo aqui tem, tá bom? E aí galera, com o passar dos anos, surgiu o estilo clássico, que é uma mistura dessas duas composições. No estilo clássico, tem duas borrachas, sendo uma preta e a outra vermelha. Só que a raquete, apesar de ela parecer uma raquete clássica, ela tem um cabo menor. Por quê? Porque você vai usar a borracha aqui de trás para fazer o ataque. Tem uma galera bem grande aqui no canal pedindo mais vídeos de placineta. E eu vou aproveitar para trazer para vocês esses vídeos, porque vai ser sensacional. Vou mostrar para você esse estilo aqui, que é um estilo que está em alta agora no tênis de mesa. Muita gente está começando a jogar e também é um estilo bem parecido com o clássico. Vai ter vídeo de comparação aqui sobre os três estilos, as vantagens e desvantagens desse estilo de jogar. Galera, acredito que ficou bem simples. Se você ainda tiver alguma dúvida de quais são os estilos de raquete de tênis de mesa, comenta aqui embaixo. É muito importante o seu comentário. O tênis de mesa no Brasil está crescendo cada vez mais, principalmente porque a galera que joga o ping-pong está conseguindo aprender a jogar o tênis de mesa. Porque é super simples e aqui no canal o objetivo é simplificar totalmente o tênis de mesa. Eu vou tentar passar para vocês da maneira mais fácil e se você não estiver entendendo, eu quero que você comente aí, porque eu vou simplificar cada vez mais como você vai fazer para poder aprender a jogar o tênis de mesa cada vez melhor, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like para fortalecer, ajuda demais no crescimento do canal e se inscreve, galera, porque sempre que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Clica no sininho, tá bom? Então, aproveita para se inscrever, que quando sair um próximo vídeo, você vai ser notificado. Até mais, tchau, tchau.